Olá, eu sou a Tenente Coronel Andréia Firmo e eu estou na Minurso, na Missão das Nações Unidas para o Referendo do Saaro Ocidental. Eu cheguei aqui em abril de 2018 e dia 18 de abril de 2019 eu passei o meu comando. Eu tive uma solenidade de passagem de comando no TeamSite Tiferiti. Eu iniciei no TeamSite MIGIC como uma observadora normal, uma observadora militar com suas tarefas cotidianas e eu terminei como comandante de um TeamSite em Tiferiti, fazendo toda a parte de coordenação das atividades que os observadores militares fazem no TeamSite. Essa designação de comandante de TeamSite foi dada pela primeira vez na Minurso a uma mulher e essa mulher fui eu, do Brasil, como Tenente Coronel, da área de educação. Então, o desafio era imenso. E a mudança também do tipo de atividade, porque a partir do momento em que eu era uma observadora militar, eu fazia uma função rotineira somente de relatos, monitoramento e relatos. E como comandante do TeamSite, eu passaria a comandar 22 nacionalidades diferentes e mais os bolizários, que eram os trabalhadores locais. E com isso eu faria uma coordenação geral de ligação entre o TeamSite com o quartel general. A principal tarefa de um observador militar é observar, monitorar e reportar toda e qualquer atividade que seja uma atividade que vá causar dano ao acordo entre ambas as partes. Uma atividade que não esteja prevista no acordo. E esse tipo de relatório, ele é gerado diariamente. Então, o observador militar precisa preparar o seu veículo para que ele saia numa patrulha, que geralmente é composta por quatro observadores militares. Um é o motorista, que é chamado de primeiro motorista. O observador militar, que vai ao lado do primeiro motorista, é o líder de patrulha. No segundo carro, que é um comboio dessa patrulha, a gente tem o segundo motorista, que é acompanhado do navegador. Então, essa questão do monitoramento é feita de acordo com a área programada para monitoramento. Então, esse monitoramento acontece em nove TeamSites. E nós conseguimos cobrir com isso todo o Saara Ocidental, tanto da parte oeste quanto da parte leste. Esse sentimento realmente é um sentimento muito diferente do início da missão. É um sentimento de que ainda tinha tanta coisa para fazer, mas o tempo acabou. E esse engajamento foi um engajamento tão necessário, porque todo conflito, ele gera uma relação de muito desconforto de ambas as partes. Então, as pessoas que estão envolvidas nesse conflito sofrem muito. E quando nós entramos em contato com essas pessoas, com esses locais que nós chamamos, nós nos envolvemos com a história de maneira a ter decisões que vão afetar positivamente o que nós estamos fazendo aqui, que é a manutenção do cessar-fogo. Então, quando há um término desse envolvimento que estava acontecendo diariamente, a sensação é de tristeza. Mas uma tristeza diferente. Uma tristeza que pena que acabou, fiz a minha parte, missão cumprida, mas ainda tem tanto a fazer. Então, por isso que o sentimento que eu vou levar para a vida é que mais pessoas, mais mulheres precisam estar nessa missão. Fazendo no terreno a diferença para aquelas mulheres locais que, pela nossa empatia feminina, conseguem relatar os seus problemas. Essa designação foi feita pelo Force Commander. Então, o nosso comandante da Força da Minurso achou interessante apontar uma mulher como comandante de um Team Sight, de um desses nove Team Sight, ao longo desse período em que eu estive na missão. E esse compromisso foi dado a mim. E eu me senti muito honrada com isso. Eu gostaria de dizer para todas as mulheres militares do nosso país, do nosso Brasil e do mundo inteiro, que nós abrimos caminhos. Agora, nos resta mantê-los. Como? Enviando mulheres militares engajadas e com vontade de continuar com o nosso trabalho. Por quê? Esse empowerment, que é o empoderamento feminino, principalmente na área militar, ele só traz vantagens. Por isso que o nosso secretário-geral, António Guterres, está fazendo esse esforço de implementação do que nós chamamos de gender parity. Então, minha mensagem é... Venham, porque as portas já estão abertas, esperando por vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.